Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Afro, Conta Digital Afro. É mais uma conta digital chegando no mercado, com mais de 30 mil clientes já na primeira fase. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Fala pessoal, volta à renda. Meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Depois da divulgação pela presidente do bem sobre o emprego de baixo para cima em contratar negros, a Conta Afro deu um salto. Vamos a essa pequena matéria e depois vamos entender um pouquinho da Conta Digital Afro. O Banco Afro, Fintech de Impacto Social, voltada para o público negro, cresceu de mil, mil contas, gente. Olha bem, mil contas. Para 30 mil, o número de contas cadastradas em apenas quatro meses. O principal impulso veio da insatisfação de consumidores com a declaração da sócia do Nubank. Em outubro, a Cristina Junqueira, cofundadora da maior fintech brasileira, afirmou que tem dificuldades em contratar negros para posições de liderança, por falta de requisitos técnicos, acrescentando que o banco digital não pode nivelar por baixo. Cristina se desculpou pela declaração que foi classificada de racista por movimentos sociais, mas Nubank foi alvo de campanhas de boicote. A fintech, comandada pelo CEO Diego Reis, vai lançar essa semana uma ação social em que novos correntistas poderão, após processo de análise, ser beneficiados pelo auxílio de R$ 600,00 arrecadados a partir de doações. E aí, eu vou entrar agora no aplicativo para que vocês entendam a fintech afro. Bem, a interface do aplicativo é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo. Eu achei legal esse panorama do aplicativo, onde nós temos acesso a todas as informações do próprio aplicativo. Então, quando você abre o aplicativo, você vê essa cor do aplicativo e a interface dele. Solicita cartão após ativação da conta, transferir, pagar contas, depósito, recarga, extrato, rede do bem, fazer um pix, saque 24 horas e indicar um amigo. Então, alguns menus ainda não estão habilitados, mas seriam essas as opções junto à conta afro. E tem a maquininha também da afro. Caso você venda mais de R$ 10.000 por mês, solicite sua maquininha de cartão gratuita. Ou seja, não cobra nada para quem vende acima de R$ 10.000 por mês. Solicitar o cartão, você vai clicar no menu, solicitar o cartão, vai aparecer para você a opção do cartão, então, banco afro, o seu nome e o número do cartão. Você pode solicitar a emissão do cartão crédito pré-pago, ou seja, é um cartão pré-pago, não é de crédito. Ele tem que ter saldo na conta para solicitar. Então, vamos entender como que faz para solicitar este cartão. O saldo na conta terá que ser acima de R$ 15,99. A primeira recarga no cartão precisa ser de R$ 1,00, mais a tarifa de emitir o cartão, que é R$ 14,99. Ou seja, a primeira teria que ser R$ 15,99. E aí eles emitiriam o cartão para você. Tem que ter o saldo de R$ 1,00, mais R$ 14,99 para comprar o cartão pré-pago para enviar para a sua residência. Transferir. Você pode transferir o dinheiro para a conta corrente. Pagar conta, depositar, transferir via TED, depósito em lotérica ou depósito na caixa econômica. Lembre-se que ao fazer o depósito, você tem que tirar uma imagem, um print do que você depositou e enxerar essa foto junto ao aplicativo para que eles saibam que você fez esse depósito. Então, você precisa mandar o comprovante para eles via aplicativo. Recarga de saldo, já estão habilitados e carimbados como faz. Estratos, você vai acompanhar os estratos aqui junto ao aplicativo. Rede do Bem, você tem acesso e apoio junto ao presidente da conta Afro, onde eles fazem doações. Você passa por uma análise. E se você tiver a base aprovada, você vai ganhar no máximo R$ 600,00 a cada três meses junto à conta Afro, que eles vão fazer essas doações, tá ok? É bem simples o formulário que você vai preencher junto à conta Afro, caso esteja necessitando, tá bom? Indicar amigo, você também clica aqui e indica amigos. O Pix ainda não está funcionando e o SAC 24 horas ainda não está funcionando também, tá bom? Rede do Bem, conforme aqui mostra a nota, arrecadações que eles já fizeram e a maquininha, você solicita também por eles, tá? Aí você teria também a opção do WhatsApp para poder falar com o banco Afro, ok? Bem, pagamento de contas não tem tarifa. Recarga de celular não tem tarifa. Transferências TED, DOC, você vai pagar R$ 4,99. Segundo eles, tarifa anti-black, ok? O cartão pré-pago R$ 14,99. Receber dinheiro não tem custo. E essas seriam as tarifas da conta Afro. Lembrando que eu apenas abri a conta, né, na conta Afro, não testei a conta, tá? Não testei a conta. Também não estou incentivando ninguém a abrir conta em bancos, como eu já disse no início do vídeo. É apenas uma divulgação que nós estamos mostrando aqui que abriu mais uma conta digital no mercado. No caso, a conta Afro. E segundo a matéria do O Globo, essa conta, após as palavras ditas pela presidente do Nubank, a Cristina Junqueira, eles tinham mil clientes nesse banco digital, passou para R$ 30 mil em quatro meses após a divulgação da presidente Cristina Junqueira falar sobre o racismo, né? E aí, deu no que deu, a conta explodiu. Aí, R$ 30 mil novos clientes chegaram rapidamente à conta Afro. Tá certo? Então, tá aí pra vocês, mais uma conta digital, Banco Afro Digital, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho, pela força. Aos membros, Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.